Morreu hoje, aos 88 anos, o ex-ministro e ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis. Francisco Dornelis era mineiro de Belo Horizonte. Doutor em Direitos e especializou em Finanças na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Era parente de dois presidentes da República, primo de Getúlio Vargas e sobrinho de Tancredo Neves. Ocupou vários cargos durante o regime militar. Na redemocratização, foi ministro da Fazenda no governo José Sarney, que assumiu o poder após a morte de Tancredo. Também ocupou os Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Foi senador e deputado federal cinco vezes pelo Rio de Janeiro. O último cargo público foi de governador do Rio. Ele era o vice, mas assumiu o posto duas vezes, quando Luiz Fernando Pesão se afastou por problemas de saúde e quando foi preso. Francisco Dornelis estava internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde maio. As causas da morte não foram reveladas. Ele era casado e deixa duas filhas e dois netos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.